Abertura Um passarinho saindo da casca do ovo Boa noite, Agnes Não cresça nunca Sr. Gru, Luffy Wild da Liga Antivilões Terá que vir comigo Ah, desculpe, recorrente! Sabe que deve anunciar suas armas depois de dispará-las Por exemplo... Batom laser! Chachi! Por que ela não mata? O que é isso? Nós somos a Liga Antivilões Dedicada a enfrentar o crime em escala global Apareceu um novo vilão Você sabe como um vilão pensa? Foi por isso que o trouxemos aqui Tá formigando Eu sou o diretor da Liga, Silas Bundowski Bundowski? Hilário Você vai mesmo salvar o ombro? O que é isso aí, Agnes? Grusta de volta Com carros estilosos Buz de gangas E aí, tá funcionando? E arma! E aí, tá funcionando? Seja sabendo Com 16 Sangre Com 20 Com 15 Com 16 Com 18 Com 16 Com 16